Música Segura do boné Praça de Minas, seu amigo, Cata Jato, amiga Cata Jato no Itaques 31 Música Ele ajudou na festa e colaborou com todos os eventos Chega Música Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Kaique Z Seja bem-vindo para mais um canal de início de vídeo Galera, já vou pedir pra você deixar o seu like E você que não é o meu canal, seja bem-vindo ao Kaique Z Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo mesmo Hoje eu tô com um vídeo bem top De Aerotruque Simulator 2 Uma série que tinha no canal Faz um tempo atrás Agora eu vou estar dando continuidade Que é a série Aerotruque Simulator 2 Sendo caminhoneiro Então vamos que vamos dar continuidade Na série Eu tô com essa Scania aqui Eu não sei o nome da Scania Beleza, galera? Mas acho que vai estar aí no título do vídeo Qual que é o nome do caminhão Beleza, galera? Então vamos que vamos Para a entrega aí, né, galera? Eu tô com o caminhãozinho aqui da empresa Ainda eu não tenho um caminhãozinho próprio Beleza, galera? Eu não tenho um caminhão próprio Mas logo menos eu vou estar comprando caminhão Feio em Deus que eu compro meu caminhão Tem que virar aqui, mano Porque ali é pra descer Deixa eu cortar a frente desse maluco aqui Vamos que vamos, né, galera? Bora estar batendo meta aí de 20 likes Pra mim estar dando continuidade na série Beleza, galera? Só isso que eu peço pra vocês Pra estar batendo uma meta aí de 20 likes Suave, galera? Então vamos que vamos E me desculpa aí pela minha voz E comenta aí abaixo, galera Nos comentários Comenta aí Como que tá a qualidade do vídeo A do áudio Tipo, se tiver ruim Pra mim tá melhorando Beleza, galera? Então vamos que vamos Pra quem não sabe Meu headset acabou quebrando, galera E tô usando o microfone Que eu já tinha faz tempo E tô usando um fone mesmo De ouvido Pra estar escutando o áudio do jogo Né, galera? Então vamos que vamos Tô com o mapa Eldorado Frey Beleza, galera? Não sei se tem muita serra assim É tipo, é Frey o mapa, galera Beleza, galera? Tipo, eu instalei ele Não sei se eu instalei certo, né, galera? Porque Acho que ele não aparece Mas é do cara Pode ir, tizão Opa, valeu aí Galera, eu não sei se o mapa tem É... É assim, brasileiro, mano Eu sei que é um mapa Eldorado Tem serra pra caralho Eu andei jogando um pouquinho aí E é top de verdade, hein, galera? Então vamos que vamos Tá dando continuidade aí Na nossa viagem Não sei, galera Se essa... Esse vídeo Vai ser... Eu vou conseguir terminar a entrega Nesse vídeo Beleza, galera? Acho que vai ter duas partes Beleza? Tipo, eu acho que eu vou postar Essa... Essa primeira parte Na terça Não, na quarta Ou na quinta Beleza, galera? E a segunda parte Sai lá pro sábado Ou pro domingo Suave? Então vamos que vamos Scania top pra caralho Galera, eu vou estar colocando Na câmera em segunda pessoa Pra vocês verem como que é O caminhão por fora, beleza? É um caminhão R480, galera Caminhãozinho bem top mesmo Antes, galera Eu vou gravar essa série aqui No canal Mas com o meu computador Antigo, né, galera? Meu computador era Zoadinho demais Rodava... Tipo... Primeiro truque simulador Com 15 FPS, velho E aqui tá rodando 116, 115 Muito top mesmo, hein, galera? Eu tô com uns mods aí Acho que ao correr do percurso aí, galera Do percurso Você vai ver uns caminhões bugados aí Com as cargas bugadas É porque tem um mod aí Que eu uso, né? De cargas Então vamos que vamos Eu vou estar dando umas bugadas aí Mas de boa, né, galera? Eu tô gripado, parece Tô rouco, mano Não sei o que tá acontecendo, tio Vocês devem estar percebendo aí Que não tem quase ninguém na pista, velho Deixa eu ver como que eu tô de gasolina Tank cheio Nem preciso abastecer o caminhãozinho da empresa Eu tenho que tomar cuidado também com o radar, velho Radarzinho, radarzinho, mano Tô sem por hora, mano Mas de boa Tinha que tomar cuidado com o radar, velho Vou pegar aqui pra fazer a curva É um caminhãozinho bem top, galera E deixa eu indica aí Qual o caminhão que eu posso estar pegando Da MAN, da Iveco, da DAF Da Scania, da Renault Qual o caminhão que eu posso estar pegando, galera? Não sei se eu vou estar colocando mod aqui Não sei Mas eu posso estar colocando, beleza, galera? Não sei Qualquer caminhão aí Da Mercedes Qualquer caminhão, galera Vamos que vamos, né? Tá prosseguindo viagem aí Acho que vai demorar um pouquinho aí Pra nós estar comprando nosso caminhão Porque eu tenho 8 mil só ainda Beleza, galera? Eu só tenho 8 mil E parece que no jogo aqui Tá escurecendo, né? Então bora tá ligando o farolzinho aí Aí, galera Tipo, o mapa é tipo Só tem serra, mano Uma serrinha Umas estradas com muita curva, mano Aí Breca, tio Pera aí O cara com man Dá uma buzenadinha ali pra ele E vamos que vamos, né, galera? Esse vídeo vai ter uns 11 minutos 10 minutos Depende, né, galera? Depende E depois pra editar E pra aviar um saco, velho Dependendo da internet Envia, mas demora, tá ligado? Fazendo as curvas meio loucas Ó, mano O bagulho tem curva pra caralho, tio Tem que maneirar Tipo, eu tô fazendo a curva 50 por hora 80 Tem que dar uma maneirada, né? Mas vai reta aqui Galera, se vocês ouviam Um barulhinho de chuva, mano É porque tá chovendo aqui Na minha city, beleza? E se vocês ouviam Uns tec, tec, tec aí É por causa do meu teclado, mano Meu teclado é muito barulhinho É barulhinho demais, tá, galera? Eu não vou tá trocando de teclado Porque eu comprei esse teclado Recentemente, né, mano Aí fica meio ruim, né? Tem um mês só com teclado Aí, tipo, já comprar outro Aí já é dinheiro, né, mano? Fazer a ultrapassagem aqui nesse cara Vai dar muito bem, né, não? Caralho, tiozão Vai deixar eu fazer a ultrapassagem mesmo? Esse caminhão, galera É muito silencioso, velho Aê, valeu, tio O cara freou, mano Muito obrigado aí O cara do caminhão não queria deixar eu passar, não, mano Galera, o ronco desse caminhão aqui é um pouquinho estranho, velho É, tem vez que ele fica silencioso Tem vez que ele fica barulhento, mano Vai ganhar um pouquinho bugado, né? Mas vamos que vamos Lembrando, galera Aqui não tem só Aerotrux Simulator no canal, mano Não tem jeito é a San Andres Logo menos eu vou estar gravando a American Truck Tipo, eu tô trazendo esse vídeo aqui Tipo, eu tô trazendo esse vídeo Até agora eu não gravei a American Truck O canal Ó, tem um bug Assumiu a carga do cara Mas de boa esse riozão, mano É porque tem uma carga invisível, velho Se eu for pegar caminhão que só não é assim, ó Eu uso a carga invisível, tipo Mas vamos que vamos Tá fazendo a ultrapassagem aqui nesse cara Ih, tá vindo um caminhão, mano É foda fazer a ultrapassagem em curva, velho É muito foda, tipo Acho que eu não vou estar conseguindo Deixa eu dar aquela assistência Aquela luz alta pra pessoal ver nós, né, mano Como que encerra, mano O negócio de tá dando luz alta Prestar muita atenção, tá ligado? Pra não ter acidente, tipo Ok, vamos Lembrando, galera Bora tá matendo o meta aí de 20 likes, mano Se você poder compartilhar no Whatsapp E no Facebook Eu vou tá agradecendo, beleza? Lembrando, se você não me acompanha Nas redes sociais Vai tá todos aí na descrição, beleza, galera? Perfil, é... Facebook, perfil pessoal Página no canal Perfil do... Do Facebook do canal, beleza, galera? Facebook do canal Facebook pessoal E página no canal, beleza, galera? Vai tá todos aí na descrição E eu vou tá deixando meu Instagram também, beleza, galera? Pra você quiser passar lá E tá me seguindo, suave Caminhãozinho até que é... Mais ou menos, né, galera? Mais ou menos, mais ou menos Eu tava de olho, galera Eu ia comprar talvez um Mercedes 1113, galera Acho que eu já trouxe aqui vídeo No canal dele E eu ia tá comprando esse caminhão Aqui na série, né, galera? Não sei Não é certeza Mas talvez eu vou tá comprando, né, galera? Como que eu não tenho dinheiro Eu vou tá fazendo empréstimo no banco Aqui no jogo E vou tá comprando, né, mano? Ó, mano, muito lindo Eu não sei se tá com o mapa modificado ainda Tipo, ele adicionou algumas curvas Serras, sei lá, mano Mas vamos que vamos Dependente Se tiver que o mapa original do jogo Tá bom também Logo menos eu comprei o mapa Eldorado EAA Eu baixei já o EAA Mas não consegui instalar, mano Deu uns bugs aí Aí Já viu, né, galera? Vamos que vamos O cara fazer uma ultrapassagem também Já vou Seguir o bonde, né? Já vou seguir a tropa aí do cara O cara tá com a carga de Gado ali Deixa eu ver se eu posso já Voltar aqui Vamos que vamos Lembrando, galera Deixa o seu like aí, mano E comenta aí abaixo O que você tá achando do vídeo Beleza, galera? Chegando em algum trechinho Eu vou tá encerrando o vídeo Porque eu acho que eu não vou tá conseguindo Finalizar essa carga, mano Acho que sim, né, galera? Só falta 54KM Então eu vou tá finalizando essa carga Nesse vídeo, né, galera? Pra não ter duas partes, mano Aí fica chato postar duas partes, tá? Tá ligado? Fica um pouquinho chato Vamos que vamos Vamos que vamos, galera Tá arrumando aqui Lembrando, galera Vídeo novo todos os dias Às 7h30 da noite Beleza, galera? Às 7h30 da noite Eu vou tá postando um vídeo Beleza, galera? Todos os dias Todos os dias E talvez 8h30 na sexta-feira Eu vou fazer uma live aqui no canal Beleza, galera? Sexta ou sábado Se eu não fazer sexta aqui no canal Eu vou tá fazendo lá no meu Facebook Pessoal, né? Pessoal não No Facebook do canal Beleza, galera? Então Vai ter aí na descrição O Facebook do canal Beleza? Vocês podem tá vendo aí, galera Que é tipo É modificado, mano O mapa Porque quando passa uma viatura Quando passa uma viatura aí Eu vou mostrar a skin Que tá a viatura Tá tipo da viatura É... Tipo Da polícia militar de São Paulo Né, galera? Eu vou tá mostrando pra vocês, né? Vamo que vamo Aqui é o limite a 70 Eu tô a... 60, eu acho Não, eu tô a 80, velho Então qualquer coisinha aí Tem que tomar cuidado com o radar também, né, galera? Tomar uma multa aí Ninguém merece, né? Só deixar aí Só tô deixando o caminhão aí Vou ter que virar o lugar ali mesmo Deixa eu já dar certo Tem um sinal ali, mano Vai, sinalzinho Ajuda a nós, tipo Ui, freio, freio Ah, vou avançar Aí, tomei uma multa Mas de boa, tipo Parar de sinal, não Já tamo quase chegando Vamo ver quantos km falta Falta 9 km, né, galera? E já tá quase escurecendo, velho Saímos de lá um pouquinho tarde Lá da empresa, né? Não saí da empresa Não saí gravando assim, tipo Eu pegando a carga É isso lá da empresa, né? Mas de boa Esse caminhão aqui é da empresa, beleza, galera? Não é meu Não tem caminhão ainda Ainda, né? Mas logo menos eu vou ter Caminhãozinho bem top Tá colocando na câmera Em segunda pessoa aqui Saque a câmera aqui, ó Pra você estar vendo Melhor o caminhãozinho aí, ó Comendo faixa Mas de boa, né? Olha, ó Já levei uma multa Polícia ali, viu, mano? Levei uma multa de 300 conto, velho Ai, meu coração Então já vou dar aquela reduzida, né, mano? Que acho que o limite aqui é 50 Brincado, hein, galera? Foda, hein, tio? 50 o limite Brincado demais Mas vamos que vamos, né? Tá olhando sempre aí nos retrovisores, né? Chegamos aqui na cidade, né, galera? Tá dando aquela seta pra lá Porque eu vou pra lá Sinalzinho verde Ih, mano, tá ficando amarelo Deixa eu já dar aquela freada Parar quase em cima da faixa Ó, paramos certinho Será que não parou certinho? Ó Certinho Tá aguardando o sinal abrir aí Lembrando, galera Deixa o seu like aí, mano Apoia bastante aqui na série, mano Porque você deixando o like Eu vou saber que vocês estão gostando da série, né, mano? E muitas pessoas já estavam pedindo aí A série aqui no canal, né? Pra mim que tá trazendo Então eu tô trazendo aí pra vocês, né, galera? A empresa é logo ali Então, galera Eu vou tá encerrando o vídeo por aqui Se você gostou Deixa aquele like Se você quiser inscrito no canal Se inscrever aí pra não perder nenhum vídeo mesmo Então, se você gostou do vídeo Já sabe, né? Tchau!